Vamos lá criançada Batendo palmas e comigo Vamos aprender a ser cristão Ser cristão de verdade Quero ouvir vocês comigo, vamos lá Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Ser cristão é ter um compromisso É saber suportar o meu irmão Ser cristão Guardando a palavra de Deus no meu coração Ser cristão não é tão fácil não O caminho é bem estreito e não A cada manhã tem que reclamar Me ajuda, Senhor, não me deixe vacilar Veja quanta gente andando tudo errado Dizendo que é crente Vivendo o pecado Quem está de pé Cuide para não cair Pois eu vejo pela fé Jesus Cristo vem aí Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Ser cristão é ter um compromisso É saber suportar o meu irmão Ser cristão guardando a palavra de Deus no meu coração Ser cristão é ser cristão Ser cristão exige muito Não posso mais falar nem um palavrão A minha boca foi feita pra louvar o evangelho de Jesus Eu vou ter que anunciar Veja quanta gente andando tudo errado Dizendo que é crente Vivendo do pecado Quem está de pé Cuide para não cair Pois eu vejo pela fé Jesus Cristo vem aí Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Ser cristão é ter vida correta Ser cristão é ter vida decente Ser cristão é ter um compromisso É saber suportar o meu irmão Ser cristão guardando a palavra de Deus no meu coração Ser cristão não é tão fácil não O caminho é bem estreito, irmão A cada manhã tenho que clamar Me ajuda, Senhor Não me deixe vacilar Eu quero ser no fim E eu quero dar ao Senhor Que obedece a sua palavra E a divulga o teu amor Vou compartilhar Essa bênção declarar Vou a Cristo me entregar Nada vai nos separar Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Ser cristão é ter um compromisso É saber suportar o meu irmão Ser cristão guardando a palavra de Deus no meu coração Eu quero ouvir vocês Vamos lá Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Ser cristão é ser diferente É ter vida correta É ter vida decente Vai! Ser cristão é ter um compromisso É saber suportar o meu irmão Ser cristão é ter um compromisso Ser cristão é ter um compromisso É saber suportar o meu irmão Ser cristão guardando a palavra de Deus no meu coração Oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah eu quero ser cristão Oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah é minha decisão Aêêêê!